Ele quebrou aqui uma tradição da região, que era uma tradição um pouco de separar e tal. Ele chegou e disse, não, faço, mas eu faço pra todo mundo. Todo mundo, rico, pobre, entendeu? Às vezes ele chegava na portaria, tinha uma pessoa humilde do local que queria ver de longe, ele chegava, bota esse caba aí pra dentro, na saforró. Você é bom do pé mesmo? Então, caia dentro do forró. Então ele tinha essas coisas. E o Joquinha, o sobrinho mais velho, que é o único que deu pra tocar sanfona, ele se projetou nessa festa aqui. Mas antes de fazer bonito, tive passagem pro granito, foram logo me alisando. De taboca, rancharia, de salgueira, bordo a cor, januário é o maior. E foi aí que me falou, meus angados velho a cor. Luiz, respeita Januário, Luiz, respeita Januário, Luiz, não pode ser famoso, mas teu pai é mastinhoso e com ele ninguém vai, Luiz. Luiz, respeita os oito baixos do teu pai, respeita os oito baixos do teu pai, Luiz, respeita os oito baixos do teu pai. E aí, tchau. E aí, tchau. Mulher rendeira, que é tão lindo. Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda, tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar, que era cantiga mesmo do povo, né? É, assim, bastante. Como o Luiz também, né? Pegou o granito. Muita coisa, o Azabranca mesmo, né? Isso. Ele fala, né? Isso é Januário mesmo. Januário, tinha... Eu tava tocando pra ele lá naquele, numa pendrizinha da casa dele, e comecei a tocar o Azabranca. Ele disse, olha, Azabranca, essa música é minha. Esse nego safado roubou. Esse nego safado é o filho dele. É o pai. Pode. Esse foi uma das contribuições extraordinárias do Gonzaga, foi isso. Foi ele pegar essa coisa popular, quer dizer, daqui, que de outra forma não sairia nunca daqui, né? Ficaria aqui no folclore. E aí levou pro pop, levou pro popular, popularizou, levou pra canção popular. E foi uma coisa que deu partida pra vários outros aproveitamentos de várias outras manifestações folclóricas de outras regiões também. Você mesmo foi descoberto, de uma certa forma, foi ele, né, que trouxe você pra gente, né? Tive, assim, uma sorte muito grande. Eu toquei para um homem lá em Garanhuns, eu tinha uns oito anos, nove anos de idade, com Moraes e Valdomiro. Seus irmãos? Meus irmãos. Nós tocamos para aquele homem aí, ele deu dinheiro, deu endereço. E eu não sabia quem era, porque eu tinha oito anos de idade, não ouvia rádio, porque não tinha... O rádio era muito difícil. A gente ia ouvir, alguém tem um rádio. Quem era, então, esse homem? Era Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga. O Luiz Gonzaga foi quem começou tudo. O Luiz Gonzaga foi quem inseriu, foi quem fez com que o Zabumba e o Triângulo fossem tocado pela primeira vez numa estação de rádio no sul. Luiz Gonzaga foi quem levou com dignidade o ritmo nordestino, quer dizer, sem essa coisa da música de ponta de rua, que hoje, aliás, é chique. Chamar um forró de pé de serra hoje é chique, mas naquele tempo era altamente pejorativo. E o Gonzagão pegou o nosso gênero musical do Nordeste e levou para o sul, onde os veículos de comunicação divulgavam a cultura, que naquele tempo até o Nordeste vivia do que se tocava no Rio e em São Paulo. E o Gonzaga fez a operação inversa. Levou a música nordestina para o sul e conseguiu fazer um sucesso fora de serra. Um sucesso... Eu acho que pouca gente igualou o sucesso do Gonzagão com a música nordestina. A música nordestina, quando o Gonzaga chegou e logo depois todos os seguidores dele, vocês e Jackson e todo mundo, aí então o São João pegou um fogo mesmo, na fogueira mesmo. Aí passou a ser uma festa... Anual, né? É, extraordinária. É, dá uma saudade, né? É, dá uma saudade muito grande dele. Mas tá aí, né? Tá aí. Ainda tá. Estamos participando. Estamos participando. É, justamente. Ainda ontem estivemos juntos os três. É, os quatro com ele também.